Se eu tivesse uma palavra chave para o governo, eu diria que a palavra é diálogo. Diálogo com o Congresso Nacional e um diálogo muito frotífero, como puderam perceber, porque nós já conseguimos aprovar muita coisa no Congresso Nacional ao longo desses meses. Inclusive, uma questão mais complicada, como a questão do teto dos gastos públicos, que foi aprovado por grande maioria, portanto, revelando por meio do diálogo uma grande interação do governo, do Executivo, com o Legislativo, de um lado. De outro lado, evidentemente que nós vamos prosseguir nessas reformas todas com vistas à austeridade fiscal, ao controle das contas públicas, mas, ao mesmo tempo, trabalhando pelo crescimento do país. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto